Malta, sejam muito bem-vindos aqui ao SM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Se ainda não nos conhecem, dêem uma vista de olhos no nosso perfil aqui do YouTube. Vão lá ver muitas dicas importantes que vos vão ajudar nas vossas contas. Malta, se gostarem do vídeo no final, deixem o vosso like, um comentário, a dizer se já experimentaram alguma destas táticas, porque hoje o vídeo é sobre o 4-4-2 e vamos falar tudo sobre a tática, malta. Espero que gostem. Um abraço. Cá vamos, malta. Cá vamos nós. Então, em primeiro lugar, vou falar um bocadinho de história. O 4-4-2 surgiu por mão dos italianos. Os italianos que quiseram, basicamente, contrariar táticas dos portugueses. Na altura, os portugueses eram os melhores treinadores do jogo. Estou a falar por volta de dois mil ideias, mais coisa, menos coisa. O SM era um jogo europeu, portanto, ainda não existiam os brasileiros a jogar, porque, normalmente, os brasileiros que jogavam a SM eram imigrantes que vivem em países da Europa. Na altura, o jogo ainda era muito europeu. Hoje em dia é que já é um jogo mundial. Já existem brasileiros do Brasil com uma comunidade fortíssima, mas na altura não. E, na altura, os portugueses eram os melhores treinadores do jogo. Os portugueses davam muita importância ao online soccer manager, que, na altura, chamava-se treinador de futebol online. E nós tínhamos 4-2-3-1s e 4-5-1s fortíssimos. Éramos uma comunidade que tinha essas duas táticas tão bem desenvolvidas que nos tornámos superiores a todas as outras. Mas, a certa altura, surgiu os italianos com 4-4-2s. E os 4-4-2s deles eram mais fortes que os nossos 4-2-3-1s e 4-5-1s. Eles jogavam em 4-4-2-passes, que eu ainda hoje não sei que tipo de táticas é que eles usavam, mas serão muito parecidas às que eu vos vou mostrar hoje. E superiorizaram-se a nós. Mas foi assim que surgiu o mito que o 4-4-2 derrota o 4-2-3-1, ou derrota o 4-5-1. Foi assim que surgiu essa ideia. Hoje em dia já não é bem assim, porque os 4-4-2-3-1s e 4-5-1s dos portugueses já são diferentes, já não são como eram antes. E os próprios 4-4-2s dos italianos já não são tão fortes. Hoje em dia, o 4-4-2 já é uma tática usada globalmente, em qualquer tipo de situação. É uma tática muito usada no OSM, mas a alto nível não é assim tão usada. Eu vou-vos explicar isso no final do vídeo, quando acabarem de vos explicar as táticas. Então, malta, eu vou-vos explicar uma coisa, em primeiro lugar. O 4-4-2 é a tática mais maleável do OSM. É uma tática que pode ser jogada em contra-ataque, em remato à vista, em alas e em passe. Isso significa que há milhões de variâncias com os 4-4-2. Eu aqui vou-vos explicar o método de cada uma delas. Do contra-ataque, do remato à vista, do alas e do passe. E eu vou começar primeiro com o contra-ataque, ok, malta? Então vou entrar aqui na minha liga fantasia, que é uma liga que começou há uma jornada e que tem planteios... os planteios da liga são todos muito equilibrados, reparem. Ok? Então eu vou montar aqui o 4-4-2, contra-ataque, que pode ser jogado em 4-4-2-A e 4-4-2-B. Eu vou agora ter o A, porque já tenho aqui montado. E no 4-4-2-A não há muita ciência. Vocês põem os médios com mais ataque nas laterais. Não é com mais ataque, é com médios com características ofensivas. Neste caso, o Chiquinho e o Motinho, que vou até pôr aqui, que é para vocês verem os pontos de ataque e defesa. E no meio, normalmente médios defensivos. Como eu não tenho outro médio defensivo, que está a treinar o Rubén Neves, vou pôr aqui o Jetson. Aqui nas aulas, vou atacar com o Cancel, porque é o defesa que tem mais ataque. Como o Motinho é o meu melhor médio, eu vou aproveitar o Cancel deste lado, que é por usar o Motinho, para atacarmos pelo lado esquerdo. Portanto, aqui também vou pôr o Cristiano Ronaldo, que é o meu melhor avançado. E aqui o Guedes vai ficar deste lado. Aqui vou pôr o outro lateral. Iria pôr este, mas este ainda está muito fraquinho, portanto vou ser obrigado a pôr o Ricardo Pereira. E vou pôr os dois centrais. E aqui o Donnarumma não posso pôr, portanto vou pôr o Romero. Vou pôr aqui um Lectio Splend. E está montado o 4-4-2-A. Ok? 4-4-2-A. E como eu quero uma tática de contra-ataque, as táticas de contra-ataque normalmente fazem o seguinte. Vou pôr contra-ataque, 4-4-2 contra-ataque. Os avançados, atacar ou apoiar o meio-campo. Uma das duas. Eu nos 4-4-2 gosto de pôr apoio ao meio-campo, porque são dois avançados e tê-los demasiado fixos na frente. Acho que é um bocado arriscado. Portanto vou pôr-los a apoiar o meio-campo. Mas como isto é uma tática de contra-ataque, eu quero que eles estejam bem na frente. Porquê? Porque os médios vão estar a apoiar a defesa, tal como estão agora. E a defesa vai ficar atrás, porque é uma tática de contra-ataque. Então qual é a ideia? É ficar com um bloco defensivo cá atrás, para depois partir para o contra-ataque. E tenho os avançados lá na frente. Marcação à zona, fora de jogo não. Fora de jogo não, porque o fora de jogo só se mete sim. Não é só, mas pronto. Em táticas mais ofensivas. Ok? Quando queremos uma linha subida, uma linha defensiva mais subida. Aqui vou pôr agressivo. Isto é a consonte do árbitro. Aqui na pressão. Como é uma tática de contra-ataque, pouca pressão. Ok? Pressão cá atrás. O estilo vai ser um estilo defensivo. Ou muito defensivo. Defensivo ou muito defensivo. Até vou pôr muito defensivo, que é para vocês verem que também pode-se jogar em muito defensivo. E a temporização vai ser um estilo de jogo minimamente rápido, porque a gente depois quer partir no contra-ataque. Então, malta, isto é a lógica do 4-4-2 contra-ataque. Ok? Geralmente as táticas de contra-ataque têm esta base. Portanto, uma base de pouca pressão, pouco estilo e uma temporização rápida. Ok? Isto é a base do contra-ataque. Podiam pôr os médios a apoiar o meio. Mas eu gosto de pôr-los a atacar. Os avançados. Estou a falar dos avançados. Mas eu gosto de pôr-los a atacar nas táticas de contra-ataque. Então, a tática está feita. Nós vamos aqui aos especialistas. E vamos pôr aqui o Ronaldo a capitão, que é o melhor jogador e o mais velho. Penaltis também o Ronaldo. Livres também o Ronaldo. E é tudo o Ronaldo. E os canos. Vai ser aqui o melhor médio, que é o Moutinho. Mas eu gosto de pôr um meio-campo centro. Portanto, vou deixar o João Mário. Se não punha o Moutinho. Gosto de ter um médio central na posição do campo, que é para não se disposicionar muito. Imagina se eu tenho um defesa direito. Um médio direito. A marcar canos do lado esquerdo. Ele vai se disposicionar muito a equipe. Isso é uma ideia que eu tenho. Vocês podem fazer à vossa maneira. Aqui nas táticas. Já está feito, já está feito, já está feito. Ok? Já está tudo feito. Então vamos fazer aqui um amigávelzinho. Dois. Dois amigáveis com cada tática. Olha, este aqui ganhou-nos há bocado. Vamos já fazer contra ele. Táticas de contra-ataque. Podem ser jogadas em casa. Mas geralmente são jogadas fora de casa. Pertámos 2-2. Jogámos um bocadinho melhor. 9 remates a 7 contra o 4-3-3 do adversário. Ok? Ele já tem equipa feita porque nos fez um amigável. E o que é que é importante retirar daqui? O 4-4-2 de contra-ataque, que é a tática que eu montei agora, deve ser jogada fora de casa. Porque como eu estou a jogar em casa, não me faz muito sentido estar tão defensivo. Ok? Portanto, eu como estou a jogar em casa, vou subir um bocadinho isto até 39. Ok? Não faz assim tão sentido eu estar tão defensivo quando estou a jogar em casa. Porque se eu jogasse fora, podia pôr aqui o super defensivo. Mas não é o caso. Então, vamos aqui fazer outro. Com esta tática. Coves, El Petronero. Ganhámos 3-0, malta. 3-0. E jogámos melhor, estão a ver? Já melhorámos. E contra um 4-4-2 do adversário. E é isto, malta. O 4-4-2 contra-ataque que está falado, malta, vamos passar aqui ao 4-4-2 remato à vista. 4-4-2 remato à vista, eu recomendo, em vez de ser o A, eu recomendo o B. Porquê? Porque como é remato à vista, vai ser os médios que vão marcar mais golos. E tenho aqui um médio na posição 10. Este é que vai ser o jogador mais importante desta tática. Estamos a falar do remato à vista. Então, eu vou pôr nesta posição um motinho. Vou deixar tudo igual com o motinho ali deste lado. Ofensivo, defensivo, defensivo. Ok. É isto. Motinho aqui nesta posição, que ele vai ser o jogador mais importante da equipa. Se eu até o metesse a capitão e a marcar os livros, os penaltis e tudo, tal como fiz agora com o Ronaldo, a tática ainda ficaria mais forte. Mas eu não posso fazer isso porque tenho aqui o Ronaldo. Mas eu até vou pôr o... Não, não tenho. Não tenho, ele está a treinar. Eu até gostava de meter outro... Até vou pôr, vá. Vou pôr este avançado fraquinho só para meter aqui o motinho a fazer tudo. A ser o capitão, o mais velho e tudo. Ok? Vou pôr o motinho aqui a ser o jogador mais importante da equipa. Para vocês verem como o 4-4-2 remata à vista e fica forte nestas circunstâncias. Então, eu aqui vou pôr o remato à vista. Neste tipo de táticas eu posso pôr os médios a apoiar. Ok? Como é remato à vista, convém eles também nos apoiarem. Ou então, podemos pôr a atacar também. Tu, ao meter os avançados a atacar, também é uma boa opção no remato à vista. Porquê? Porque os avançados vão chegar a linha defensiva para trás, porque estão a atacar. E vai dar espaço ao motinho, que está ali na posição 10, para ter espaço para o remato à vista. Ok? Então, eu vou experimentar das duas maneiras. Uma vai ficar a atacar e a seguir vou fazer com o coiso. Como é remato à vista, eu vou deixar os médios neutros. Ok? Também podia-os pôr a pressionar, mas vou deixar neutro. Então, o remato à vista pode ter um bocadinho mais de pressão. Ok? Um bocadinho mais de pressão. Então, vai ficar tudo igual. Ok? Não, não, não. Isto ainda continua a ser uma tática defensiva. Ok, maldito? Eu até posso pôr um bocadinho mais atrás, o defensivo. Isto ainda é uma tática defensiva, porque é remato à vista. Então, vamos experimentar aqui os amigáveis. Portanto, agora vai ser este Vicky. O remato à vista é muito parecido com o contra-ataque. O que muda é, essencialmente, a pressão. Então, ganhámos um 0. Ah, eu esqueci de mudar o capitão. Mas, reparem, maldito. Jogámos muito bem. 10 rematos a 4. Contra o 4-3-3 dele. Eu vou mudar aqui os especialistas, que eu esqueci sempre. Está este Nunes. Vejam bem. Está o Nunes, que é o mais fraquinho de todos, a capitão. Eu vou pôr o Moutinho a fazer tudo. Ok? O Moutinho vai fazer tudo. Isto vai reforçar a tática. E vamos fazer outra amigável. O pior é, esse o Moutinho se lesiona. Malta, perdemos um 0. E aí fomos piores que o adversário. Ele está numa tática de contra-ataque. Contraria-nos completamente o nosso estilo de jogo. O Moutinho teve 7. Ainda mesmo assim, ainda foi dos melhores. Mas a tática não resultou. Vamos fazer aqui uma alteraçãozinha. Como é uma tática de contra-ataque, foi mau termos avançados a atacar. Porque, enfim... Quando jogamos contra uma equipa que está a jogar em contra-ataque, os nossos médios devem estar a apoiar a defesa. Ok? Que é para não sermos apanhados em contra-pé. Então o que é que eu vou fazer na tática de remato à vista? Vou aumentar um bocadinho a pressão. Aumentar aqui um bocadinho o estilo. Aumentar aqui os passos. E vamos outra vez ao remato à vista. Vocês lá nas vossas contas fazem os vossos testes. Baseado neste tipo de conselhos. Porque anda tudo à volta disto. O 4-4-2 remato à vista. Ganhámos um 0. 10 rematos a 4. Melhorou. Estas alterações já melhoraram muito. Massacarámos o 4-3-3. O 4-3-3 é um jogo pelas alas. E nós com a nossa tática anulamos completamente o adversário. É assim malta. O 4-4-2 remato à vista é desta forma. Agora vamos ao 4-4-2 alas. Que é uma das táticas mais usadas malta. O 4-4-2 alas deve ser jogada em 4-4-2-A. Ok? É o A. Porque nós temos aqui os nossos alas. E tudo mais. A não ser que joguem com o B. E metam os médios a apoiar a defesa. E metam os alas a subir. Também pode ser jogado desta forma. Mas eu vou jogar com o A. Que é o tradicional. Então já tenho os melhores jogadores. Vou pôr aqui o motinho deste lado. Que é para atacarmos pelo lado esquerdo. E vou pôr aqui o Ronaldo. Deixa-me ver se está tudo bem. Sim. Então vamos aqui aos especialistas voltar a pôr o Ronaldo. E aqui nas táticas do 4-4-2 alas. É uma tática que geralmente já se joga em casa. Porque o 4-4-2 alas é muito parecido ao 4-3-3 alas. Usa-se geralmente quando tu no 4-3-3 tens um jogador suspenso. Ou tens uma expulsão. E aí passas para a versão 4-4-2 alas. Que é muito parecido. E joga só o ataque. Então eu vou experimentar aqui uma coisa. Só para vocês perceberem como coisa. Como é uma tática ofensiva. Médios a pressionar. Avançados a atacar. Aqui isto é importante. Tudo ao ataque. Isto é uma tática para ser jogada em casa. Fora. Não recomendo. Fora eu não recomendo. Fora de jogo. Não. Não. Aqui podiam pôr fora de jogo. Por exemplo. Eu vou deixar assim. Só para vocês verem que é possível. Agressivo. Que é o normal. E aqui vou pôr uma tática bastante ofensiva. Bastante ofensiva. Ok. Tática bastante ofensiva. 4-4-2 alas. Já está. Já está. Já está. Vamos lá aos dois amigáveis. Não. Só vou fazer um. Só vou fazer um. Porque a seguir temos dois jogos para experimentar o 4-2-2. Passa. Que é o mais tradicional. Isto é um 4-4-2 alas malta. 5-1 malta. Pronto. É uma tática mais eficaz. Onde há mais golos. É uma tática para ser jogada em casa. Mais remados. A tua equipa faz mais remados. Por consequência. Também sofres mais golos. Ok. Sofres mais golos. É uma tática mais imprevisível. Quando vocês querem dar assim um grau de risco maior. Ou jogar contra o computador. Ou jogar contra treinadores assim mais fracos. Ou até contra jogos equilibrados em casa. Ou seja. Esta tática é uma boa opção. É uma boa opção para. Em alternativa. Ou 4-3-3. Portanto 5-1 aqui é um ótimo jogo malta. Do 4-4-2 alas. Agora vamos experimentar o mais usado de todos. Que é um 4-4-2 passe. Ui. Pronto. 4-4-2 passe pode ser jogado em A e B. Consoante as vossas características dos vossos jogadores. Vou só ver aqui uma coisa. Ui. Já está tudo bem. Já. Então o 4-4-2. Vou pôr agora em B. Já agora. Ai. Limpei. Mas enganei. Vou pôr aqui o Motinho. Ronaldo. Guedes. Chiquinho. Jetson e João Mário. E aqui vai ser o Cancelo. A ser os dois centrais. E o Ricardo Pereira e o Romero. Pronto. Ui. Não é. Pronto. E nas táticas. Já agora vou só confirmar os especialistas. Ronaldo. Ronaldo. Moutinho. Moutinho. Sim. O Moutinho agora está naquela posição sim. Ok. Isto tal como o 4-4-2 remata à vista. Se vocês fizerem este esquema tático. Com o Moutinho a ser o capitão. Melhor jogador. E tudo mais. Se o Ronaldo não aqui estivesse. Não é. Porque com o Ronaldo é um bocado complicado. Pôrmos o Moutinho a capitão. Como é óbvio. O Ronaldo é mais velho e é melhor. Mas se o Ronaldo não existisse. Seria o Moutinho. E isso dá um reforço à tática. Então vou aqui às táticas. E vou fazer um 4-4-2 passe. O 4-4-2 passe é das táticas mais equilibradas do jogo. E é a forma de jogar o 4-4-2 mais jogada. É em passe. Eu comecei da menos jogada para a mais jogada. Portanto a menos jogada é em contra-ataque. A seguir é arremato à vista. Depois é a alas. Depois é passe. Portanto a passe é a mais jogada de todas. Normalmente o passe joga-se tudo equilibrado. Não há assim muita ciência. Portanto joga-se em passe. Mantém-se a atacar neutros. Isto é importante. Estes médios neutros é muito importante. E defesa atrás. Os avançados. Podem apoiar o meio. Que eu vou deixar apoiar o meio. Usam-se muito a apoiar o meio. Fora de jogo sim. Zona não. Eu vou-me pôr fora de jogo não. Porque é um jogo de passe. É um jogo mais calmo. Não estamos tão ao ataque como antes. Mas eu vou pôr sim. Que é para fazer das duas versões. Vou pôr aqui uma tática. Um 4x4x2 bastante ofensivo. Portanto será este mais ou menos o esquema. Portanto uma boa pressão. O estilo de atacante. Uma boa temporização. Porque vamos jogar em passes rápidos. Ok? Vamos jogar em passes rápidos. Portanto eu vou deixar esta tática assim. Que é o fora de jogo sim. Que é para a defesa ficar mais subida. Então vamos fazer um amigável assim. E outro com um bocadinho mais neutro. Não tão ofensivo. Portanto este 4x4x2 seria uma versão para jogar em casa. Por exemplo. Porque é muito ofensivo. Ganhámos um 0 malta. Como é que foi as estatísticas? E fomos dominados pelo adversário. Isto não resultou. Portanto isto foi um 4x4x2 passo que não resultou. Na minha opinião. O que dificultou foi o fora de jogo. Tínhamos o fora de jogo ligado. E contra. E isso fez com que a nossa defesa ficasse muito subida. E ele tinha 3 avançados. Então. 3 avançados contra uma defesa subida. É bolas nas costas. E torna-se muito perigoso. Mas mesmo assim conseguimos ganhar. Com alguma sorte. Eu vou pôr o 4x4x2 agora mais equilibrado. Para fazermos o nosso último amigável. Vou pôr mais equilibrado. Portanto vai ficar assim. Aqui na pressão vai ficar assim. Atacante. Por 65. Aqui vou pôr 80. Ok. Aqui vou pôr 70. Ok. Agressivo. Aqui vou pôr não. Ok. Já equilibrámos um pouco a tática. E vamos fazer o nosso último amigável. Já falámos dos 4x4x2 todos malta. Perdemos um a zero. E jogámos melhor. Agora foi ao contrário. Jogámos melhor e perdemos um a zero. A equipa não teve bem. O Guedes jogou muito mal. Deve ter falhado alguns golsos. É isto malta. Basicamente é isto. Eu até vou aqui a outra conta. Só para vocês verem o 4x2 passos. Que é para não ficarem com uma má impressão. Que é a tática mais jogada. Ficariam com uma má impressão da tática. Vim aqui a outra conta. Vou montar aqui o 4x2. Passos. Pronto. Aqui não. Ok. 4x2 passos. Vamos aqui só fazer o alinhamento. Em vez do B vou pôr o A. Estou a fazer isto mais rápido. Porque vocês já perceberam a lógica malta. Pronto. Só vou fazer aqui os especialistas. 33 anos. Tem que ser o Vidal. Penaltis pode ser o Félix. Não. Félix não. Vou usar. E aqui os cantos vai ser o Bacayou. Desculpem. Está a fazer isto rápido. Mas é só para não estarmos a perder tanto tempo. Vamos ver se já estamos melhor. Olha. Contra o César que está em primeiro. Este já tem a tática pronta. E tem uma equipa bastante melhor que a minha. Ganhamos. 3x1 malta. 3x1. Num jogo equilibrado. Ele também é um bom treinador. Está em 4x3. Já vou mostrar a equipa deste César. Vou fazer aqui só mais uma alteração na tática. E acabamos. Vou experimentar uma versão ofensiva. Bastante ofensiva. Aqui menos. Ok. Uma versão ofensiva aqui da tática. Vou pôr fora do jogo. 5x2 malta. Vocês podem ver. Já jogámos melhor e tudo mais. Este César que a gente ganhou. Ele está muito bem. Ele está muito bem. Isto é uma liga que uso para testar táticas. Ele está em primeiro. Estão a ver. E o Arsenal está assim. Veio de uma vitória também. Não está assim tão mal. Brinkton. Olha. Vou fazer um amigável aqui com o Brinkton. Está em segundo. Pronto malta. O 4x4 está tratado. E agora por último vou-vos falar como é que o 4x4 está a ser usado em alto nível. Ganhamos 4x0 ao Brinkton. Está em segundo. Bom jogo. Bom jogo. Pronto. É isto malta. Espero que tenham gostado do 4x4.2. Tem estas 4 pretendes. Digam se já experimentaram alguma e em alguma versão parecida a esta. 4x4.2 espaço. Pode ser jogado em casa e fora. Eu vou-vos dizer agora isto. O 4x4.2 contra ataque deve ser jogado mais fora. Embora também possa ser jogado em casa. Mas idealmente é fora. O remato à vista. Igual. Idealmente fora. Mas também pode ser jogado em casa. O 4x2 aulas normalmente sempre em casa. Ok. Jogos em casa. O 4x4.2 espaço pode ser jogado igualmente em casa e fora. Malta. Isto é em pleno campeonato nacional. Eu vou-vos mostrar. Já agora. Isto é os oitavos de final do campeonato nacional de Portugal. Como podem ver até pelo emblema aqui dos grupos. Isto é só grupos de topo. De altíssimo nível. Onde todos os treinadores são fortíssimos. Temos aqui treinadores fortíssimos. Todos os treinadores que aqui estão são treinadores de alto nível. Tenho aqui um jogador do meu grupo. Destes 12 vão passar 6 à fase seguinte. E eu vou-vos mostrar o que é que está a ser jogado em alto nível. Ok. Vou-vos mostrar aqui os resultados desta jornada. Eu ganhei um 0 fora. Ele foi em 5-4-1. Eu fui em 4-5-1. Portanto aqui não está a ser usado o 4-4-2. Vamos ver outro jogo. Aqui temos um 4-2-3-1 em casa. A ganhar um 5-4-1 fora. Portanto não está a ser usado o 4-4-2. Aqui temos um 4-5-1 em casa. Contra um 4-3-3-B fora. Portanto não está a ser usado ainda o 4-4-2. Mais um jogo. Temos um 4-4-2 a levar 4-0 de um 4-3-3. Aqui está a ser jogado o 4-4-2. Mas no mau sentido. Ok. No mau sentido. Aqui temos o Firenord contra o Leeds. Não há nenhum 4-4-2. Um empate a 0. Aqui temos um 4-3-3 a ganhar a um 4-5-1. Não há ainda um 4-4-2. Eu vou algumas jornadas atrás. Por aí a 8ª jornada por exemplo. Eu empatei um a 1. O adversário está em 4-5-1 e eu também em 4-5-1. Aqui temos um 4-3-3 contra um 3-4-3. Também é uma tática invulgar. O tal do Real Madrid está a gostar de experimentar táticas invulgares. Aqui temos um empate a um 4-5-1 contra 4-4-2. Aqui temos um 4-4-2 a resultar. Mas a ser dominado. Fora de casa. Pelo 4-5-1. Mas a sacar um empate importante. Isto é o mesmo jogo. Ah, mas ele teve um expulso. Atenção. Ele teve um expulso. Portanto, aqui aos 46 e estava a ganhar um a 0. Portanto, este 4-4-2 provavelmente dele é forte. Não sei se ele continua a usar se não. Aqui temos o Ajax. 2-4-3-3. Um empate a 0. 4-5-1 contra 4-2-3-1. E aqui um 4-3-3 a perder contra um 4-5-1. Malta, isto quer dizer... Vou aqui à classificação. Isto quer dizer que hoje em dia, em alta competição, os 4-4-2 estão a ser pouco usados. Ok, malta? Quer A, quer o 4-4-2-A, quer o 4-4-2-B, quer em contra-ataque, remate à vista, aulas e passos. Estão a ser pouco usados em alto nível. Mas em ligas com amigos e tudo mais, é uma excelente opção. É uma excelente opção. É uma opção que também é boa para vocês gerirem os vossos jogadores, para descansar os jogadores, se for preciso. Alternativa ao 4-3-3. Alternativa ao 4-5-1. Por exemplo, vocês que estão a jogar em 4-5-1-A-Vista, podem usar o 4-4-2-A-Vista para descansar mais um médio. Esse tipo de alternativas, malta. Portanto, é muito importante vocês fazerem a gestão do plantel. E mais importante que isso é fazerem a construção do plantel. Construírem muito bem o plantel, para terem os plantéis sempre mais fortes da liga. Sempre bem construídos. Isto é uma dica que eu vos deixo. Malta, não se esqueçam de ir dar uma vista de olhos aqui no nosso canal. E vão ver lá muitas dicas importantes que vos vão ajudar na vossa carreira como treinadores do SM, malta. Espero que tenham gostado do vídeo. Que vos tenha ajudado para esclarecer algumas dúvidas. E vemos para a semana. Aos sábados saem os vídeos especiais. Eu agora estou a fazer vídeos diários. Que é o modo carreira. Mas aos sábados, por volta das 11 horas em Portugal. E das 7, 8 horas no Brasil. Depende dos estados. Saem os vídeos especiais. Tal como hoje. Que saiu uma tática. Ok, malta? Grande abraço. Fiquem bem. Até à próxima. Já sabem, malta. Subscreva o canal. Nós precisamos da vossa ajuda para isto crescer. E para tornarmos a comunidade portuguesa e brasileira na comunidade mais forte do SM. Grande abraço. Até à próxima.